Tô numa festa com meus amigos Tirando onda, me divertindo Rolando o som que a gente dança Curtindo o hip hop, street dance, funk Nesta galera eu te vi Tão linda que afunde mim Olha em meus olhos, vai se apaixonar Meu coração quer sentir o que é amar Te conquistar, baby, baby, baby Eu sei, baby, baby, baby Eu sei, baby, baby, baby Eu me apaixonei por você Eu ouvi você falando com as amigas E eu sei que era sobre mim Jogando seu charminho, querendo meu carinho Agora vem e me diz o que vai ser de mim Você é linda, baby vem pra mim E não tente disfarçar que não está afim Não diga não, não, não Siga seu coração e seja minha namorada Baby, baby, baby Eu sei, baby, baby, baby Eu sei, baby, baby, baby Eu me apaixonei por você Baby, baby, baby Eu sei, baby, baby, baby Eu sei, baby, baby, baby Eu me apaixonei por você Nunca vai se esquecer de um verdadeiro amor Não há nada que compara a emoção de um segundo Quando está com uma pessoa que esteja de amor Viajando nas estrelas, vivendo no seu mundo Pensando nesta linda, vai se esquecer de tudo Bateu o coração, quando viu já sentiu a paixão Vontade de viver, na esperança do amor acontecer Ela é muito linda, há um mundo no olhar Faz parte da conquista, é lá se apaixonar Baby, baby, baby Eu sei, baby, baby, baby Eu sei, baby, baby, baby Eu me apaixonei por você, yeah Baby, baby, baby Eu sei, baby, baby, baby Eu sei, baby, baby, baby Eu me apaixonei por você, yeah Eu sei que vou Eu sei que vou Eu sei que vou Vou, vou Te conquistar Eu sei, baby, baby Eu sei, baby Obrigado.